A canção, faça dela como uma oração do Senhor, convide o Espírito Santo de Deus a mudar a tua vida, a mudar a tua história neste dia, nesta noite, aleluia, peça por ele, vem Espírito Santo de Deus e enche o seu lugar, enche o Espírito Santo de Deus na minha vida, Senhor, e transforma todo o meu ser, aleluia, nessa canção, uma oração, levante as suas mãos, adore o Senhor, ao que já fez do seu coração nesta noite, nome de Jesus, aleluia, 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 o Espírito Santo, nós precisamos de ti, Senhor, aleluia, o Espírito de Deus, sente a nossa vida, Senhor, aleluia, Preciso de Ti, confio só em Ti, no Teu poder, na Tua forte mão. Você confia? Aleluia! Aleluia! Senhor, eu quero me entregar, me rendo a Ti. No Teu altar, como a minha vida agora, meu Senhor, faz de mim um perfeito de valor. Não há nada que impeça o meu louvor. Aleluia! Peça a Ele que come a sua vida nessa noite. Aleluia! Ele que come a sua vida nessa noite. Aleluia! Esse é meu amor. Rethim os teus lábios com dor, lugar. Se teu paltão, luz, aku, abre, acalma o meu coração. Tua glória enche todo o meu ser Sim, eu sinto o teu poder Enchei neste lugar Seu Espírito de Deus Venha me tocar Glória, Senhor! Glória, Senhor! Graças ao Espírito Santo, Deus Graças ao Espírito Santo, Deus Graças ao Espírito Santo, Deus Venha aqui, irmão Me deixe sair Que como a águia faz Me alcançam o dia E agora A placa-pó, meu Senhor Que vai ser feliz Para a tua glória Mais que vencedor Mais que vencedor Mais que vencedor Aleluia! Para a tua glória Mais que vencedor Aleluia! É uma minha vida agora, meu Senhor Faz de mim um instrumento de valor Não há nada que impeça Meu louvor Meu louvor Toma minha vida agora, meu Senhor Faz de mim um instrumento de louvor Não há nada que impeça Meu louvor Meu louvor Sinto o teu poder Enchei neste lugar Santo Espírito de Deus Venha me tocar Eu sinto o teu poder Enchei neste lugar Santo Espírito de Deus Sinto o teu poder Eu sinto o teu poder Enchei neste lugar Santo Espírito de Deus Sinto o teu poder Aleluia! 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 Aleluia!